Quanta gente anda perdido Goiânia no estado de Goiás vai receber a acolhida do ícone do perpétuo socorro em comemoração ao grande jubileu um momento de fé e comunhão para toda a família Santa Missa com Padre Robson de Oliveira dia 1º de novembro às 5h30 da tarde na Igreja Matriz de Campinas participe deste encontro de devoção venha louvar a mãe do belo amor e receber o seu amparo e intercessão A CIDADE NO BRASIL